O que esse Rogê do Rio de Janeiro, criança, jovem, ouvia e que levou para essa vida que agora culmina em apresentar essa fotografia musical para esse público lá fora? Adriana, eu acho que a minha escola, a minha formação, indiscutivelmente é o samba. Assim, o samba e todos os seus derivados, né? Afro-samba, samba-lanço, samba de terreiro, samba. Samba, como dizia das neves, tudo isso é samba, meu filho, bossa nova, samba, tudo isso é samba. E principalmente no Rio de Janeiro, onde o samba, existe uma discussão onde o samba nasceu, ou seja, na Bahia, no Rio, mas é onde ele se desenvolveu com mais força, onde temos o carnaval e tudo, aquela coisa do... foi no Rio. Então, nós somos do Rio, a gente tem uma coisa... o samba é muito presente, pelo menos para mim. E depois me aproximando muito do Arlindo e do subúrbio, do Rio de Janeiro. Então, o samba sempre foi a minha maior escola, assim, de tudo, né? Aliás, eu acho que eu parto sempre do samba para outras coisas, né? Até quando eu quero fazer... quando eu toco com pessoas lá de fora, eu sinto que o cara, quando ele vai fazer um toque, um funk, um groove, um funk, um soul, eu sinto que ele pensa funk e soul, mas eu estou pensando o samba. Ele está pensando... Eu estou pensando assim. E ele está pensando... E vai dar certo. Vai dar certo. Que legal. Vai dar certo. Mas eu acho que eu tenho que pensar assim, porque essa é a minha raiz. E é daí que eu não venho, porque é aí que vem a minha verdade. Entendeu? Entendi. Olha só, a gente separou aqui no Arquivo da TV Cultura é um dos personagens aí que você está falando. Eu vou te mostrar agora o vídeo, que tem muito a ver com isso que você acabou de dizer. A gente vai colocar aí para você assistir, tá? Legal. Arlindo, você estava falando aí que as pessoas te ligam para pedir composições. E você é o tipo de compositor compulsivo? Você tem um monte de samba na gaveta? Tenho. Tenho? Componho bastante. Componho bastante. O Marcelo Dedojo que botou esse apelido, né? Arlindo é um compositor compulsivo. Se eu ficar assim muito tempo, mais de um mês, sem fazer uma letra, uma melodia, sem pegar no violão, já começo a ficar nervoso. Tem que compor. E realmente é a minha essência, né? Eu sou músico, sou cantor. Já ganhei dois prêmios de melhor cantor, o prêmio da música. E assim, mas a minha essência é de compositor. Me realizo toda vez que eu escrevo, que eu faço um samba, que eu faço uma pesquisa, que eu completo uma frase. É muito bom. Você até me emocionou. Eu não quero nem falar para você falar. Você me emocionou, é. Pô, você me emocionou. Esse cara aí é... O Arlindo é... O Arlindo é um cara muito importante na minha vida. Ele... Ele é um cara que é... Ele abriu muitas coisas para mim, assim, me ensinou muita coisa. É um irmão mais velho, é um padrinho, é um professor. Esse cara, ele... Ele é aquilo, é isso aí que a gente viu. É uma simplicidade, uma humildade, uma verdade. Uma representatividade. O Arlindo é isso tudo. Eu... Eu compunho, a gente compunha semanalmente. O Arlindo, eu tenho músicas com ele inéditas, até hoje, aqui no meu celular, que eu não consigo mexer muito. Mas lancei uma música nesse disco, agora, o Curimã, o 100% Samba. Era uma música que a gente já tinha feito há muito tempo, antes do... Logicamente, antes do acidente dele, do AVC. E... É... Isso ele me passou. Essa coisa de... Ele me passou. Eu procurei... Ele me ensinou, eu não sei se eu aprendi nem a metade, mas é... De estar sempre compondo e... De estar sempre mexendo. Eu também... Antes de vir pra cá, agora, eu estava fazendo uma música já pra uma outra coisa. De estar sempre... Eu também... Eu tenho uma realização... Muito. Eu me realizo como compositor também. É... E foi o que sustentou meus filhos durante muito tempo. A minha vida aqui, quando eu morava aqui no Brasil... Eu... A minha maior receita vinha de compositor pra outros... Pra outros cantores, inclusive pro Arlindo, pro próprio D2 que ele falou... Seu Jorge, Gal Costa, Maria Rita... Enfim... É... A música da Olimpíada... Foi o que fiz... A de abertura e do fechamento do Copa do Mundo... Ou seja... Compositor mesmo. A coisa de estar compondo... Isso é uma coisa... É... Que eu me realizo, assim... E eu acho que eu aprendi muito com ele. Ele foi uma... Eu me lembro de como eu... Quando eu conheci... Depois... Durante o processo... Como ele foi importante. Como ele é importante até hoje... Na minha vida, no meu processo... Artístico mesmo. Eu parto daí.